Aaaaaaaaa Poxa... Ah não cara? Comidado galera Estamos no lugar de turismo Clique agora Acabando esse jogo lógico que o áudio vai estar um pouco mais... bugado e voa lá estou aqui na loja, spots sobre roladas meu irmão vai matar eu ver o que estou fazendo aqui acabou de vir um cara ali que ele comprou e não quis um decreto então vamos lá não sei que isso que isso está doido ou filho não entendi essa agora caralho hein nossa cara ali que cor na bagaça coisa mais idiota do mundo né meu peixe está bugado aqui a cabeça ainda mais ander 60 1 gore 10 20 21 27 matiz Mas galera, essa fase aqui, é bem de boa. Puxa essa porra aqui. Puxa essa porra aqui. Pera aí. Boa, 1 a 0. Que mal, rabai, que é o federal. Nossa. Caramba, que mal pra ele saber. Parabéns. Ó, tem aqui. Vi, vi, vi. Tá divertido. Vamos lá. Acabei, acabei. Opa. Boa. Boa. Então, tem que fazer o seguinte. Por aqui. Vou lá. Vamos lá. Isso que eu to em mim. É bom. Essa fase é boa. De boa. Tô vendo isso aqui agora. Vou dar uma biquinha ali. Ha! Consegui. Dois. Que não. Que não é pra tramp. Opa. Nossa. Cara, tinha dois concreto ali. Opa. Uau. Ha! 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 Ah, tinha um bloco ali. Ah, bosta. Hum. Hum. Uau, bosta. Foi. 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 Que não. Vixe, não vou chegar no chefe bom caralho. Cara, será que algum gestão como fazer? O que é que eu vou colocar ali? É. 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 Dois. Porra. O que é o fantasma ali? Bora lá. Agora não quer dar Nossa Poxa, ah não cara Ah, que ele falta as minhas Tenha calma Tenha calma Tenha calma Agora não quer dar Por que? Meu Deus do céu Cara, é só entrar ali Vai, vai Foi Palmas pra quem? Pra mim Agora é o chefão Como é que vai ser agora? Nossa, vou pular com o negócio Nossa, pode Reclado Onde? 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 Ah Cara Foda Foda Pra pular junto com a pedrinha Então, olha Tá E o teclado Problema que você fica com o dedo já no e Tá ligado? I Não Música E aí, que pega? E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.